Olá, meu nome é Nathalie Miller Paira São, sou aluna do quinto período da Faculdade de Design Gráfico da UNRV. Estou aqui para falar para vocês sobre as diferenças dos termos design e designer. Muitas vezes os termos design e designer são confundidos e utilizados de forma equivocada. Design vem do inglês desenho ou projeto e é uma disciplina que visa a criação de ambientes, de objetos, de peças gráficas, entre outros, que sejam funcionais, estéticas e atendam ao mercado. Já a palavra designer, ela é utilizada para nomear o profissional da área de design. O designer é aquele que cria, que desenvolve e também vende o seu projeto. Concluindo, design é a profissão e designer é o profissional. Vem para a UNRV, se comparar vai ver que é incomparável.